E amanhã é o dia da árvore e várias atividades estão sendo realizadas aqui em Sorocaba para mostrar a importância da preservação ambiental. Uma delas foi hoje no Parque da Biquinha, uma oficina que ensinou a fazer um mini terrário. Um pouco de terra, um pote de vidro e com a ajuda da professora, os idosos que participaram do encontro Roda Viva, que é realizado semanalmente no Parque da Biquinha, produziram um mini terrário para o cultivo de plantas. A atividade faz parte de uma programação em comemoração ao dia da árvore. A proposta é fazer com que eles levem um pedacinho da floresta amazônica para casa. É uma atividade artística, onde eles vão usar a criatividade, vai ser um objeto decorativo, mas aí a gente vai estar trabalhando com eles um mini ecossistema, comparando esse micro dentro do terrário com a floresta. Essa foi a primeira vez que a Elisabeth participa desse encontro. E como ela é apaixonada por plantas e já cuida de várias espécies, não quis perder a chance de aprender ainda mais sobre o cultivo. Uma iniciativa de nós levarmos uma mini floresta para casa, né? Então, vermos como a floresta em si se comporta, né? E como nós podemos, aos pouquinhos, cuidarmos dessa floresta. O seu José já participa faz tempo. Aos 90 anos, ele esbanja a vitalidade e faz questão de aproveitar cada atividade. Eu gosto demais daqui, principalmente a companhia das pessoas. Além de aprender bastante com a idade, estou aprendendo mais ainda, né? Então, pretende continuar ainda por um bom tempo? Bastante, até eu puder. Os encontros Roda Viva acontecem toda terça-feira, das 9 às 11h30 da manhã, aqui no parque. E além de cultivo de plantas, também são oferecidas atividades artísticas e de artesanato para o público acima dos 60 anos. Podem entrar em qualquer momento do ano. Basta procurar o parque, participar de algumas reuniões. Se gostar, que quiser continuar, a gente faz a inscrição e passa a ser um membro do Roda Viva. Com o terrário finalizado e por dentro de todas as dicas de cuidado, a Cleusa já está pronta para levar o trabalho para casa. Eu amo a natureza, adoro estar no verde, estar no campo. Eu adoro. Muito legal, né? Se você ficou interessado nessas atividades, o Parque Natural da Biquinha fica na Avenida Comendador Pereira Inácio, número 1112, no Jardim Vergueiro, aqui em Sorocaba.